Item 16, processo 48.500, 23.19, 2002, 18. Manifestação apresentada pela empresa Propower, geradora de energia limitada, em face do termo de intimação 1007 de 2011 da SFG, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para a reimplantação e exploração da PCH Machadinho 1 pelo descumprimento do cronograma de implantação da mencionada usina. O diretor relator, doutor Romildo Zé Chofino. Em 7 de maio de 2002, a revema Veículos e Máquinas Unitadas foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a exploração da PCH Machadinho 1, no município de Machadinho do Oeste, estado de Rondônia, ficando estabelecido nesse ato que a autorizada se subrogaria nos benefícios do RATEI da CCC. Em 23 de novembro de 2006, a CERON celebrou com a revema Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica, buscando substituir a geração de origem térmica nos mercados isolados das localidades de Machadinho do Oeste e Anari. Em 30 de abril de 2007, a CERON solicitou a subrogação da CCC para o sistema de subtransmissão com o objetivo de desativar usinas térmicas locais. Em 8 de julho de 2008, a autorização para implantação e exploração da PCH Machadinho 1 foi transferida para a PROPOWER, geradora de energia limitada. Na ocasião, foi determinado a SFG, que, relativamente ao cronograma do empreendimento, solicitasse a nova titular apresentação de proposta de ajuste dos marcos intermediários, cujo cumprimento se encontrava comprometido. Em 1 de setembro de 2008, a PROPOWER encaminhou o cronograma solicitado, informando que o início da montagem do canteiro se daria em março de 2009 e a entrada em operação comercial a partir de janeiro de 2011. Em 29 de maio de 2009, após ter constatado o descumprimento da previsão de início da mobilização em março de 2009, a SFG determinou o envio de novo cronograma. Em 15 de julho de 2009, a PROPOWER requereu o posicionamento da Eletrobras acerca da solicitação da subvocação dos benefícios da CCC para subestações e linha de transmissão que estariam em conflito com o seu contrato firmado com a CERON. Em 30 de julho de 2009, a CERON solicitou a ANEL que fosse suprimida a LT Anari Machadinho do Oeste de seu pedido de acesso à subvocação da CCC em prol da modicidade tarifária de seus consumidores, uma vez que o incremento decorrente da revisão do preço do seu contrato com a PROPOWER, dado que a PCH Machadinho não teria acesso à subvocação da CCC, seria significativamente superior ao custo da referida linha de transmissão. Em 2 de setembro de 2009, foi emitido o termo de notificação 421 da SFG pelo descumprimento do cronograma original de implantação da PCH e não o envio do novo cronograma conforme determinado anteriormente. Em 15 de setembro de 2009, a SCRG informou a CERON a decisão de manter a proposta de concessionário de interligação via empreendimento de subtransmissão, tendo em vista que durante o período de estiagem, a produção de energia da PCH Machadinho 1 seria insuficiente para atender plenamente o mercado das localidades isoladas. Em 30 de setembro de 2009, a PROPOWER apresentou manifestação ao citado TN, informando que a indefinição quanto à concessão ou não da subvocação da CCC e que a não liberação da renovação da sua licença de instalação não permitiram a elaboração de novo cronograma, mas que, resolvidos esses impedimentos, enviaria à SCFG o cronograma de todas as atividades. Em 9 de março de 2010, foi autorizado o enquadramento da CERON na subvocação dos benefícios do RATEI da CCC referente à conexão de seis subregiões do Estado de Rondônia ao Sistema Interligado Nacional, incluindo aquela associada ao local de implantação da PCH Machadinho. Em 16 de maio de 2011, foi lavrado o termo de intimação no 1007, emitido pela SCFG, propondo a penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a PCH Machadinho 1, uma vez que a viabilidade do empreendimento estaria atrelada à concessão do benefício da subvocação da CCC e que tal concessão se mostrava impossibilitada pela interligação do Sistema Acre Rondônia. Em 1 de junho de 2011, a Propal apresentou o recurso administrativo em face do citado termo de intimação, informando que a viabilidade do empreendimento estava atrelada à construção dos temas e subtransmissão pela CERON, cujas obras não haviam sido iniciadas até o momento, e requeriu que a ANEL reavalie o pedido de subvocação da CCC para o empreendimento PCH Machadinho 1 e a intimação da CERON para, em 40, em querendo, apresentar justificativas com relação à não implementação até o presente momento do trecho de linha que conectará a PCH Machadinho 1 à sua subestação e, por consequência, ao Sistema Interligado Nacional, arranja o qual torna o empreendimento viável. E, por último, que há a prorrogação do cronograma de obras. Em 26 de julho de 2011, após ser instado a se manifestar sobre a situação das obras, a CERON informou que estava ultimando o termo de referência para instruir o lançamento de licitação visando a contratação de empresas de engenharia especializada para suporte e elaboração do conjunto de projetos básicos das subestações e linha de transmissão, bem como ao detalhamento orçamentário, além de subsequente apoio ao gerenciamento, fiscalização e controle de qualidade das obras. Após os devidos trâmites, em 2 de abril de 2013, foi autorizada a alteração do projeto de interligação da Eletrobras Distribuidora Rondônia, no caso de CERON, referente à conexão dos cinco regiões do Estado de Rondônia ao SIM, estabelecendo que o prazo para implantação e analisação dos empreendimentos na região de Machadinho, é de 30 meses a partir da publicação dessa resolução, ou seja, até 16 de outubro de 2015. Em 28 de maio de 2013, solicitei a proposta a ratificação de seu interesse na manutenção da autorização associada à PCH e, sendo esse o caso, a apresentação do cronograma atualizado para implantação da referência da PCH, compatível com o prazo para a energização do projeto de interligação da CERON e da garantia de fiel cumprimento relativo à implantação da usina hidrelétrica em questão. Em 11 de agosto de 2013, a Propal encaminhou a garantia de fiel cumprimento e, em 13 de setembro de 2013, apresentou o cronograma solicitado. É o relatório da Procuradoria. Se trata da análise da defesa prévia apresentada a um termo de intimação, ela é numa fase institutória muito preliminar, então aqui não há manifestação jurídica a ser exarada pela Procuradoria nesse momento. O contrato celebrado entre a CERON e a Propal tinha como objetivo substituir a geração térmica nas localidades Machadinho do Oeste e Anari. Para isso, então, estabelecido, considerava a concessão da subvocação da CCC para a PCH Machadinho I, sendo que, caso este benefício não se concretizasse, a CERON faria uma nova avaliação do preço com vistas ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Paralelamente, a CERON solicitou a subvocação da CCC para diversos sistemas de subtransmissão visando a desativação de várias usinas termoelétricas, inclusive as localizadas na região de Machadinho. Tal pleito foi atendido por se tratar de solução mais barata e definitiva para atender às demandas da região em questão conforme a análise da SRG. Nesse cenário, sem a subvocação da CCC para a implantação da PCH Machadinho I, a Propal verificou que a revisão do valor da energia, considerando que o limite de repasse da CERON para o consumidor não era suficiente para proporcionar a viabilidade do empreendimento. Por outro lado, afirmou que a venda da energia no ambiente de contratação livre viabilizaria a implantação da usina. Para tanto, era necessário a construção do sistema de subtransmissão da CERON, mas as obras até então não haviam sido iniciadas e não havia perspectiva de prazo para nesse sentido. Assim, a empresa considera que a pena de revogação da autorização é desproporcional e requer que seja reconhecido o excludente responsabilidade por fato de terceiro. De fato, apenas em 2 de abril de 2013, foi autorizada a alteração do projeto de interligação da CERON, prevendo a implantação dos empreendimentos na região de Machadinho até 16 de outubro de 2015. Assim, após ser instada a atificar seu interesse na implantação da usina, a Propal apresentou a garantia de fiel cumprimento e o novo cronograma para a implantação da PCH Machadinho I, apresentado a seguir. Aí mostra o cronograma que tem o início da montagem de canteiro lá previsto para 30 de 6 de 2014 e o início da operação comercial da segunda unidade em 1º de março e da terceira, da 1ª em 1º de fevereiro de 2016, 2º em 1º de março e a 3ª em 1º de abril de 2016. Dessa forma, considerando o compromisso da CERON com a implantação do sistema de subtransmissão necessário para escoar a energia da PCH Machadinho I e o efetivo interesse da Propal na implantação da usina, manifestado por meio da apresentação da respectiva garantia de fiel cumprimento, o termo de intimação proposto deve ser arquivado. Então, do exposto do que consta do processo, voto por arquivar o termo de intimação no 1007-2011-SFG, que propôs a aplicação da penalidade de revogação da resolução 250, de 22 de maio de 2002, que autorizou a Propal a geradora de energia limitada a implantar e operar a PCH Machadinho I e alterar o cronograma de implantação da citada usina conforme a minuta de resolução anexa. Eu voto em discussão. É, trata-se de um arquivamento do termo de intimação. Acho que o relator expôs bem que a principal dificuldade, ela foi vencida. E eu acredito que o principal ponto aqui nessa instrução processual é exigir o aporte de garantia de fiel cumprimento que o empreendedor o fez. Bom, é uma decisão que cabe ao empreendedor, só levantaria aqui que trata-se de um outorga de 7 de maio de 2002, por 30 anos. A proposta aqui da geração é em 2016. Então, considerando isso, se de fato ele respeitar essa data, resta apenas 16 anos para amortizar o empreendimento, enquanto uma usina em normal condições teria 28 anos. Essa usina já parte com 12 anos a menos. Eu não sei se o empreendedor vai ter atratividade econômica, mas é uma decisão que lhe cabe, e ele, atendendo essas condicionantes, acho que é adequado arquivar o termo de intimação. É verdade. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por arquivar o termo de intimação 1007, que propôs a aplicação da penalidade de revogação da resolução 250, que autorizou o empreendimento do PCH Machado 1, e alterar o cronograma de implantação da cidade da usina conforme o minuto de resolução. Próximo item.